O mundo já foi um lugar de muitas certezas. Hoje, vivemos uma época de constantes perguntas. Perguntas importantes que questionam a maneira como as coisas vêm sendo feitas e como serão suas consequências no futuro. Vivemos uma época de muitos porquê-nãos. Por que não pensar em novas formas de transporte? Por que não revisar as relações entre governos e pessoas? Por que não abrir espaço para os sonhos das novas gerações? A Bondman Química acredita no poder do porquê-não e resolveu fazer sua própria pergunta. Por que não tornar as fábricas mais seguras, eficientes e sustentáveis? A resposta está aqui. Usinagem O processo de remover metal de uma peça. Uma tarefa executada por máquinas e operada por seres humanos que desde a Revolução Industrial depende totalmente de um fluido específico. Óleo O óleo lubrifica e refrigera as peças na usinagem mas também torna as fábricas mais sujas e perigosas e tem um impacto pesado no meio ambiente o que exige procedimentos de segurança complexos para não causar danos. Foi aqui que a Bondman Química inseriu o seu porquê-não. Por que não podemos fazer usinagem sem usar óleo? Eu estou no ramo há 16 anos então tudo que a gente conhecia era um fluido com óleo, derivado do óleo. Com base na nossa premissa de que química é comportamento nós começamos a estudar outros tipos de materiais e realmente aí era preciso pensar em algo diferente e a possibilidade de algo sem óleo Por que não retirar o óleo, inclusive o vegetal? Por que não usar um fluido isento de óleo que gera toda uma cadeia de benefícios para a empresa e para toda a comunidade? Eu não acreditei e eu queria ver então na realidade a Bondman nos ajudou a quebrar alguns paradigmas aqui dentro E a partir disso nós conseguimos fazer então um produto sem qualquer tipo de óleo mantendo as características necessárias que a gente já sabe que é a lubrificação e refrigeração O início dele foi uma coisa muito rápida foi a partir de um insight que eu e o John tivemos e a partir disso a gente conversou e eu fui direto para o laboratório para produzir uma ideia que tinha me vindo na cabeça Eu produzi essa amostra, trouxe para o John e deixei em cima da mesa dele E eu botei o dedo no copo e saí no corredor fazendo exatamente essa sensação Só que ao perceber a lubricidade daquela mistura todos os problemas que a gente já havia trabalhado vieram exatamente na minha mente naquele momento A partir de todo esse aprendizado e nesse exato momento nós tivemos a clara visão de que tínhamos algo revolucionário da mão O William me ligou de manhã às dez e meia perguntar o que eu faria no horário da tarde na escola Eu disse, olha, estou no laboratório Ele disse, olha, tem um material especial para te testar lá para ver se usina E nós ali apreensivos, ele mexia mais na máquina, dava mais potência ainda Até que ele parou de usinar, porque aí nós perguntamos Tá, professor, diga alguma coisa, por favor E ele disse, olha, o que vocês fizeram aqui? Ele disse, olha, eu só quero saber se usina, ficou bom ou não ficou bom Ele disse, olha, eu nunca vi nada igual O que que tem aqui? Ele disse, olha, é água com biopolímero, não tem óleo Como não tem óleo? E como é que dá essa lubricidade? Esta é a inovação, esta é a revolução que nós estamos pensando Todos os problemas que nós tínhamos de a cada três meses Ter que fazer toda uma limpeza do tanque do centro de usinagem Porque o produto apodrecia, mau cheiro e os operadores reclamando Sem dúvida isso com o B90 tudo foi resolvido Antes a roupa era mandada lavar, voltava, parecia que ela tinha saído do operacional Não tinha sido nem lavada Por ser um óleo, tinha problemas com o meio ambiente Então hoje isso nos deixa extremamente confortáveis e tranquilos Não tem cheiro, não tem odor, não espuma Produtividade em questão de ferramental Que é uma parte que eu trabalho também Eu consegui notar essa diferença de consumo de ferramentas com a atualização do fluido Nós temos um rendimento muito melhor A empresa ganhou em custo-benefício, vida útil de ferramental Melhora esse contato com a ferramenta para resfriamento também Tem uma durabilidade maior, a diluição também é bem mais acessível e prática Isso no final nos faz sermos mais competitivos hoje A gente ficou muito feliz em ter essa revolução na nossa mão E poder oferecer isso para todo o mercado A gente fica muito contente de ter participado dessa grande invenção da boa do mundo E venham outras coisas boas, porque assim nós todos vamos ganhar Se todo mundo tivesse essa consciência, nosso planeta estaria muito melhor Essa é uma contribuição inestimável para a humanidade Como é que não vai ser uma revolução? É claro que pode ser diferente Eu convido vocês a que comecem a enxergar o mundo de outra forma Esse aqui é o mundo que a gente enxergou, o mundo que nos ensinaram Se a gente conseguir dar um passo, trocar a nossa lente Enxergar de um outro ângulo as coisas diferentes Nós vamos enxergar o mesmo mundo, de outra forma A industrialização começou ontem E isso me diz assim Cara, nós estamos recém no começo As verdades não são absolutas Nós estamos aprendendo as coisas diferentes Outro Legenda Adriana Zanotto